Pode ficar à vontade, esse momento é nóis Escuta seu coração, o que ele diz Te falta, segura minha mão Então vamos voar, que eu tô te esperando na sua rua A gente nunca falou de amor Na verdade a gente nunca se falou Deixa a noite rolar, vem se rolar o medretom Vira, ninguém vai chegar pra estragar nosso sol É minha última visita Nossa vida é corrida, não sei se vai dar pra voltar